Música Senhor, a minha vida nova Antes que a espera Desgaste-nos em mim Estou Disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu chamas de receber Leva-me onde as crianças Necessitem a palavra Necessitem E força pra viver Onde volte a esperança Onde pouco seja triste Simplesmente Por não saber pedir Te dou Meu coração sincero Até gritar sem medo Por não ser teu amor Por não ser teu amor E assim eu partirei cantando Por terras anunciando Tua beleza E assim eu partirei Meus braços E assim eu partirei E assim eu partirei E assim eu partirei Onde volte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Simplesmente Por não saber Simplesmente 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 Por não saber De Deus Mesmo que seja De forma virtual De forma virtual Pois como é bom Estarmos na presença De nosso Deus Por isso De forma bem especial Quero saudar vocês Membros das comunidades De Pissarras Barra Velha E também aqui De Armação Onde estamos gravando Este culto virtual Também de forma especial Como comunidades Da paróquia Pissarra Saudamos a todos Que estão nos assistindo Sejam todos bem-vindos E bem-vindas A esta celebração Pois assim como diz o hino Aqui você tem lugar Aqui todos tem lugar Pois aqui formamos Uma só família E aqui temos a oportunidade De nos reencontrar Com o nosso Deus Neste momento Saúdo vocês ainda Com uma palavra Das senhas Pois nós estamos hoje ainda No terceiro domingo Da quaresma Quaresma São aqueles 40 dias Que antecedem a Páscoa E de alguma maneira Os textos que nos levam Para essa trajetória De dor De ansiedade Do próprio Cristo Para enfrentar A morte de cruz Onde no sábado De aleluia Ficamos em Oscuridão total Mas no domingo Com essas palavras Com essas palavras do apóstolo Paulo Saudamos todos e todas Que estão nos assistindo Lembrando que Deus é maravilhoso Ele nos entrega seu único filho Para morrer por nós Para nos dar o perdão Dos pecados e a vida eterna E a este Deus amoroso Queremos louvar cantando Aqui você tem lugar Aqui você tem perdão Na casa de Deus é assim Aqui Deus dá salvação Aqui você vai cantar Aqui você vai cantar Também vai poder sorrir Na casa de Deus é assim Aqui você vai se ver Aqui você vê o amor Que Deus você vê a luz Na casa de Deus é assim Aqui você vê Jesus Aqui Deus vai perdurar Também vai justificar Na casa de Deus é assim Aqui Deus o vai chamar Aqui você vai se ver Aqui você vai ser Aqui você vai se ver A casa de Deus é assim Aqui você vê o amor Na casa de Deus é assim O sonho que vem com a cruz Você vai poder sonhar No sonho de Deus tem Jesus Quando o povo se reúne para Deus louvar, Ele não faz isso em seu nome, mas sim no nome e na presença do trino Deus, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Salvador e Deus Espírito Santo, o Consolador. Nós queremos, em meio a esse caos em virtude da pandemia da Covid-19, no meio dos sofrimentos, incertezas e dúvidas, declarar que Deus é Senhor, em Cristo Jesus, quando juntos louvamos. Não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lugar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne, em silêncio é para orar. Não sofrem de você mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus torneu a sua vida, mas no fundo ela padece. Criação que é destruída, é trazida e nos apresse. Criação que é destruída, é trazida e nos apresse. Quando o povo se reúne, o evangelho é de ouvir. Se apercebe que no mundo abriu voces a irudir. A palavra desafia, não nos deixa incomodar. A mensagem que transmita aos aflitos quer chegar. A mensagem que transmita aos aflitos quer chegar. Como é bom e importante nós, como pessoas pecadoras que somos, sempre de novo pegarmos a bússola da nossa vida, que é a palavra de Deus. E dentro dela nós olharmos para o norte. E o nosso norte é Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é a palavra e a vida para nós pecadores, que carecemos do perdão de Deus diariamente. E nessa certeza queremos celebrar este momento de culto. Mesmo em meio a pandemia que tem provocado o sofrimento de muitas pessoas. também aqui em nossas comunidades. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus quer estar e caminhar conosco. Ele quer estar em nós. E nessa presença de Deus em nossa vida, chegamos agora em silêncio e confessamos os nossos pecados a Ele. Bondoso Deus, nós aqui estamos diante de ti para te agradecer por todo amor que tu tens por cada um de nós, Senhor. Um amor incondicional que não temos como medir. E por nos amar, Senhor, do jeito que somos, é que te agradecemos. Pois tu nunca desistes de nós. Da mesma forma, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de podermos ouvir a tua palavra. Palavra essa que sempre de novo nos renova, nos dá ânimo e forças para viver. Ainda mais neste tempo de sofrimento, de quaresma, de muitos lutos. Deus de amor e bondade, também queremos nos achegar a ti. Como pessoas pecadoras que somos. Pois o Senhor nos conhece desde o ventre materno. E sabes que muitas e muitas vezes não seguimos a tua palavra. E não obedecemos os teus ensinamentos e pecamos. Senhor, mesmo amados por ti, muitas vezes nos omitimos ao olharmos a dor do nosso próximo. Neste tempo de pandemia em virtude da Covid-19, muitas e muitas vezes não estendemos e nem nos solidarizamos com a dor e sofrimento do nosso próximo. Onde fingimos que esse vírus da Covid-19 sequer está entre nós. Por isso, Pai amado, te pedimos perdão. Pois pecamos ao não olharmos para o nosso irmão. E também quando sequer cuidamos da nossa vida e da tua criação. Desta forma, te pedimos perdão, Senhor, por não cumprir a tua vontade para a nossa vida. Mas te agradecemos também em oração. Pois, Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Com essas palavras do salmista, lembramos que tu és Deus amoroso e perdoas a todos que confessam verdadeiramente a ti os pecados e deles se arrependem. Da mesma forma, Senhor, te agradecemos, pois estamos aqui juntos para celebrar culto, mesmo de forma virtual. Guarde-nos sobre o teu olhar, Senhor, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. E no Salmo 19, nós lemos que a lei do Senhor é perfeita e que nos dá novas forças. Ouçamos a sua palavra. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Deus, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado, da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e o meu defensor. Até aqui as palavras do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejovens do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar nos pagos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejovens do que o mel e o depurado. São mais doces do que o mel e o destilar nos pagos. O temor do Senhor é lípido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejovens do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar nos pagos. E as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração. Sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. E as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração. Sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Pesadas comunidades, caros irmãos e irmãs na fé. O texto bíblico previsto para hoje é um texto que influencia na nossa essência cristã. Esse é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, o conhecido texto dos Dez Mandamentos, ou decálogo. Lembro que quando eu ia para o ensino confirmatório, nós tínhamos que decorar os Dez Mandamentos, saber de cor. Hoje isso nem sempre é exigido para com os nossos confirmandos, mas ainda é necessário estudar e aprender sobre essas leis que Deus nos envia para vivermos de bem com Deus e com nossos irmãos. Mas antes de refletirmos sobre os Dez Mandamentos, quero compartilhar um pouco sobre como vivia o povo de Israel, a quem Deus enviou essas Dez Leis. O povo de Israel, há muitos anos, vivia como escravo nas terras do Egito. Dia e noite trabalhavam sem poder descansar. A vida para eles não tinha mais alegria, pois os israelitas não podiam passear, nem se visitar, nem mesmo celebrar o seu culto. Muitos estavam tristes, doentes e cansados de serem maltratados pelo rei do Egito. Mas Deus viu o que estava acontecendo. Deus viu e ouviu o choro e a oração dos israelitas. E por isso chamou Moisés para ajudá-los. A missão de Moisés era de liderar o povo de Israel e conduzi-lo em segurança até uma terra chamada Canaã. Nesta terra, Deus prometeu que haveria muita alegria. Mas para que isso realmente acontecesse, era preciso que as pessoas observassem algumas coisas bem importantes para a vida, como amar a Deus e confiar em seus mandamentos, que eles são a garantia do bem viver. Reservar um dia para o culto, para o descanso e para estar com a família e amigos. Ajudar e proteger a vida e não matar. Falar a verdade. Não roubar, mas partilhar o que se tem. Ser solidário. Respeitar as pessoas, não sendo egoísta nem invejoso. Pois se cada pessoa procurasse viver conforme os mandamentos de Deus, todas as pessoas viveriam livres e teriam uma vida de alegria e paz. Uma vida boa. É por isso que os mandamentos ainda hoje servem para nós. Porque também para nós Deus deseja uma vida de alegria e paz. Pois o texto de Êxodo significa compreender que a obediência aos mandamentos é a vontade de Deus para nós seres humanos. E isso não é mérito nem obra humana, mas é resposta de fé, a graça salvadora e libertadora de Deus. E a obediência aos mandamentos não é condição para viver diante de Deus e agradá-lo, mas é consequência de uma vida de fé que se coloca diante de Deus em favor do mundo. Ou seja, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós estamos longe, onde celebramos o nosso culto virtualmente, é necessário pararmos e refletir sobre a verdadeira essência de ser cristão. Se realmente mantemos o distanciamento das pessoas que amamos para protegê-las deste vírus que tem levado tantas vidas. E ao pregarmos sobre os dez mandamentos no tempo da quaresma, testemunhamos como igreja que vivemos a partir do Evangelho, que nos liberta e nos chama a obedecermos a Deus por amor a Ele e por amor ao próximo. Convido, neste momento, a abrirmos a nossa Bíblia no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, para ouvir e refletir um pouco mais sobre o que Deus tem para nós hoje e para esta semana. Deus falou e foi isto o que Ele disse, Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo das terras. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aquele que desrespeita o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias, eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, e o mar, e tudo o que há neles. Mas, no sétimo dia, descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra, e estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cubisse a casa de outro homem, não cubisse a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Até aqui, a palavra escrita em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Meu mandamento é este, e nos amejo aos outros, assim como eu moro amei. Estimadas comunidades da paróquia Pissarras, estimados ouvintes que estão assistindo a este culto virtual, os dez mandamentos, como já mencionados anteriormente na sua origem, pretendiam orientar as pessoas na antiga sociedade de Israel. E essa orientação tem duas direções. Uma direcionada a Deus, e compreende os três primeiros mandamentos, e outra fala do convívio entre as pessoas, indicado nos outros sete mandamentos. Mas Jesus resume os mandamentos em apenas dois, amar a Deus e amar ao próximo. Mas se os mandamentos foram escritos há tanto tempo para o povo de Israel, podem esses ainda fazer sentido para nós hoje? Sim, os mandamentos fazem sim sentido para nós ainda hoje. Até mesmo Lutero os via como um Pais Picham, um espelho para a confissão. Pois, em uma revisão de vida diante de Deus, os dez mandamentos são espelho, no qual podemos ver os nossos erros, e o que precisamos confessar para que ele nos redone. Mas, será que a confissão deve refletir sobre cada mandamento? Matei, roubei, deixei de orar e glorificar a Deus? Sim. Por isso é bom tomar o catecismo e ler um por um os mandamentos, para ver se os cumprimos ou não. Aliás, esse é um livro que cada um de nós deveria ter, assim como a Bíblia. Pois estes são, pois estes nos servem de orientação para uma vida de fé, uma vida cristã. E Lutero ensina que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Sim, os dez mandamentos são um precioso auxílio para revisar as nossas vidas, e para voltarmos a viver bem com Deus e com o próximo. Por isso, os dez mandamentos são a máxima aliança feita por Deus com o seu povo, após a libertação e saída do Egito. conforme Lutero ainda, eles são como o maior dos tesouros que Deus nos deu. Eles falam sobre amor a Deus e o respeito ao próximo, e assim foram retratados por Jesus, conforme encontramos em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Por isso, como cristãos, ao Senhor devemos a nossa vida, adoração, tempo e louvor. Ao próximo, devemos o nosso respeito, cuidado, compromisso, honestidade, verdade e redidão. E no hebraico, os dez mandamentos são chamados de as dez palavras. Dessa conotação, no cheiro teu Tecalo, a vinda do grego, e os dez mandamentos escritos por Deus em dois blocos de pedra foram entregues a Moisés no monte Sinai. Três meses já tinham se passado desde a saída do Egito, da escravidão, do sofrimento, Pela primeira vez, o povo estava livre e necessitava manter essa liberdade dada pelo Senhor. E Moisés recebeu as dez palavras, junto com a promessa de que as pessoas lideradas por ele, desde o Egito seriam propriedade de Deus, reino de sacerdotes, nação santa. Conforme relatos de Martim Boutero, escrito no Catecismo Maior, ele destaca como ótima entendedora da Escritura, aquela pessoa que compreende bem os dez mandamentos. Pois para aquele povo, povo de Deus, povo de Israel, entender a palavra de Deus no deserto, o Sinai, era entender a sua vontade para a vida do cotidiano. Pois o povo que tem apenas um Senhor, o seu Deus não é ser povo dominado por outro, e também não é ser povo que domina os seus. Dessa forma, podemos compreender que a liberdade contida na aliança proposta por Deus é também compreender a responsabilidade de ser elo entre o Senhor e o seu mundo ser santo. Pois quem compreende a palavra, enxerga também santidade no próximo, sendo então capaz de amar o seu semelhante. Por isso, estimados ouvintes, os dez mandamentos são mais do que leis, são garantias de dignidade humana e da presença do Senhor. Dessa forma, o povo de Deus deve formar uma sociedade sem espaço para a escravidão, seja ela imposta por outros deuses ou por outras pessoas. Lutero até mesmo também definiu os dez mandamentos como modelo para a vida, de modo que esta agrade a Deus. Se hoje somos o povo do Senhor, se somos libertos pela sua graça, devemos saber de onde vem esta dádiva e para quem deve ser oferecida. Pois a liberdade vem de Deus e deve ser dada ao próximo em forma de respeito, amor, compaixão e dignidade. Dessa forma, esse texto bíblico de Êxodo, texto em que fala sobre os dez mandamentos, é tão importante para a nossa vida e tão necessária para os tempos em que estamos vivendo. onde precisamos respeitar e cuidar da nossa vida e do nosso próximo, por amor, mantendo o distanciamento em virtude do vírus. Isso é amar. Isso é amar e respeitar a vida do meu irmão e irmã na fé que nos sustenta em Cristo Jesus. Por isso, caros e irmãs, não nos tornemos propositalmente pessoas que propagam o vírus, pois ele pode levar à morte. Não saíamos por aí flertando com o perigo. Precisamos cuidar da nossa vida, do bem mais precioso que Deus nos deu. Não confiamos em notícias falsas e não cooperamos também para espalhá-las. Estamos vivendo tempos difíceis. Talvez a pior até então, desde que iniciou a pandemia. Por isso, precisamos nos guardar em uma quarentena de afastamento social. e esse tempo vai passar, mas que poderá ser um tempo santo de convívio em casa, com nossos familiares e com Deus, pois o momento é de união e de humanidade, tendo a certeza de que Deus andará conosco também neste momento. E dessa forma também preservamos e cuidamos da nossa vida e do nosso próximo em amor, pois amar a Deus, a quem não vemos, é amar a pessoa próxima de nós, a quem vemos. Que Deus tenha misericórdia deste mundo, que carece de sua proteção e que Ele esteja conosco, nos fortalecendo, hoje e sempre. Amém. A cidade de paz e de graça, neste mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifesta-se as forças dos céus. A terra do vencer no espaço, o sol a brilhar com o fulgor, o sol o estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais caro e ilusente foi herido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, com multa não pode ligar, a luz por Cristo a ser vida, libera-nos e brilhar. A palavra que diz liberdade, anuncia de paz e perdão, abraço que assim me sustenta, são luzes de escuridão. Pois ninguém maldito, as trevas, quem será o reino infernão? Só a luz que por Deus foi acesa, a de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo da terra, não escondas a luz do Senhor, em todo o teu ser, Deus podeça, obedito o sinal do amor. Depois de ouvirmos da palavra de Deus e a sua interpretação, convido-os como igreja, corpo de Cristo a nos colocar em oração, momento esse em que externamos as nossas alegrias e gratidão a Deus, por tudo que temos recebido dele ao longo da nossa vida. Deus eterno e todo poderoso, nós nos achegamos a ti, primeiramente para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem deramado sobre nós e em nossas comunidades. te agradecemos pelo seu imenso amor por nós e te entregamos a ti as nossas súplicas, os nossos pedidos de intercessão. queremos trazer neste momento diante de ti o nosso país, nosso mundo que sofre e geme em virtude da pandemia do Covid-19. lembramos das pessoas enfermas, pessoas acamadas, da mesma forma lembramos e colocamos em tuas mãos as pessoas enlutadas, que ainda choram e sentem a dor da saudade de seus entes queridos que partiram. neste momento também Senhor, queremos colocar em tuas mãos os diversos sofrimentos em nossas comunidades, seja em virtude da Covid e diversas situações presentes em nossa vida. lembramos aqui Senhor das pessoas que estão se recuperando de uma enfermidade e colocamos-as em tuas mãos. esteja com elas Senhor, sustentando-as em teu amor. desta forma também queremos colocar em tuas mãos a vida das nossas comunidades e de toda a igreja. que como membros da tua igreja, do corpo de Cristo, possamos ser sal e luz neste mundo que carece de misericórdia. acolhe Senhor os nossos pedidos e responda a cada qual conforme a tua bondade e misericórdia. tudo mais queremos colocar na tua presença com as palavras da oração que teu próprio filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje neste culto também queremos parabenizar os aniversariantes e casais jubilares do mês de março. Conforme encontramos em Provérbios capítulo 9, versículo 11, a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Que Deus conceda a vocês ricamente muitas bênçãos neste ano. Convido para cantarmos parabéns para todos que neste mês comemoram mais um ano de vida ou bênção matrimonial. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 21 está escrito. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Em nome das comunidades da paróquia Pissarras, quero agradecer. Muito obrigada a todos vocês membros destas comunidades que mantêm as suas contribuições mensalmente em dia. Isso nos possibilita manter as contribuições da igreja em dia. Sabemos das dificuldades que se criaram em virtude da pandemia do Covid-19. Mas pedimos a vocês membros a manterem a sua contribuição em dia. Assim pedimos a vocês que nos ajude a manter as comunidades da paróquia Pissarras vivas e atuantes na sua família. Desde já agradecemos aos colaboradores e que Deus abençoe todas as dádivas recebidas para o trabalho em sua igreja. E ao nos despedirmos desta celebração, possamos ser iluminados e fortalecidos no amor e na esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que assim vos abençoe e proteja o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor e servamos ao Senhor com alegria. Desejo a todos e a todas uma abençoada semana e que Deus nos permita estarmos juntos no próximo culto. Seja de forma presencial ou virtualmente. Um bom domingo a todos vocês. Amém. Amém. Estrevemos a todos vocês. Amém. 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 Paz de Cristo, paz, paz, viver em Tua amor, me desejo irmão. Paz, felicidade, viver em Você, Cristo nosso irmão. Se algum dia a gravidade conseguir me precisar, saiba que eu sou Seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas rodas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida, a Sua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz, viver em Tua amor, me desejo irmão. Paz, quer felicidade, viver em Você, Cristo nosso irmão. Paz, Deus nosso irmão. Paz. Amém.